Bom dia pessoal, aqui quem vos fala é o jornalista Clóvis Carvalho e hoje eu estou fazendo um videozinho falar sobre essas imagens que vocês estão vendo aí de Belém, mas essa aqui que você está vendo agora é onde eu quero chegar. Foram gastos milhões nessas obras aí e fizeram o maior carnaval no lançamento. Veja essa matéria aqui que foi matéria nacional, escuta só. O custo somado das duas barragens é de 55 milhões de reais. A de Panelas 2, por exemplo, tem um custo estimado de 39 milhões de reais e uma capacidade de armazenar até 17 milhões de metros cúbicos de água. Já a de Gatos tem um custo estimado de 16 milhões de reais e uma capacidade de armazenar mais de 6 milhões de metros cúbicos de água. As obras fazem parte de um convênio entre o governo federal e o governo do estado de Pernambuco. Então pessoal, o jornalista acabou de falar aí que foram liberados 39 milhões de reais para a construção dessa barragem que está abandonada. Porém, na plaquinha fala que foram investidos 46 milhões. A bagatela de 7 milhões a mais só. Mas isso não é importante. Eu acredito que nós que somos cidadãos, que votamos, ficamos à mercê da boa vontade desse pessoal aí, desses políticos que abandonam as obras e deixam que fatos aconteçam aí, como aconteceu com Belém de Maria mais uma vez. Porque essa barragem poderia ter evitado aí um... isso que aconteceu agora dessa vez, né? Pelo menos diminuído, né? Mas tudo bem. Se andas vão pedir voto, vão estar na sua porta pedindo voto com seus líderes municipais, né? Vamos ver como é que fica. Pessoal, vamos abrir os olhos e... cidadão não é besta, tá bom? Deus abençoe vocês e tenham um dia produtivo.